E olha gente, a Polícia Civil já identificou o suspeito de ter matado o delegado DENTER 5 de Rio Preto. Policiais de todo o estado estão mobilizados para tentar prender o suspeito. O crime foi no fim de semana. Abner Saulo de Oliveira Calisto cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto e estava solto beneficiado pela saída temporária. Ele é o suspeito de ter matado a tiros o delegado Guerino Solfaneto, de 43 anos, que era chefe do setor de inteligência do DENTER 5. Nós chegamos porque, como ele roubou a caminhonete, ele foi até São Paulo dirigindo essa caminhonete. E aí foi deixando imagens dos postos de pedágio. E aí, através dessas informações, nós conseguimos localizar a caminhonete em São Paulo, na frente da casa do suspeito. E dentro dessa casa existiam alguns pertences do doutor Guerino, que foram apreendidos e já foram reconhecidos como dele. Então, liga a autoria do crime a essa pessoa que mora nessa residência. Ele está foragido. Também é outro indício de que ele tenha sido o autor. Mas nós trabalhamos ainda com a hipótese de ter mais gente. Muito provavelmente, ele sozinho não teria praticado esse crime contra o doutor Guerino. Além de trabalhar aqui no DENTER 5, em São José do Rio Preto, Guerino Soufaneto também atuava como delegado interino em Pedranópolis e Fernandópolis. Além disso, o delegado era bastante conhecido na região pelo intenso trabalho no combate ao tráfico de drogas. O delegado foi encontrado morto no sábado à noite, amarrado e baleado, aqui nesta área da estância Jockey Club em Rio Preto. No local, os peritos encontraram oito cápsulas de pistola .40 deflagradas, mesmo calibre da arma usada pelo delegado assassinado. Ele tinha acabado de sair de uma festa quando foi abordado. Daqui, o suspeito do crime fugiu com a caminhonete da vítima. O veículo foi encontrado em uma rodovia de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A polícia civil está de luto. Está de luto, não tem dúvida nenhuma. Perdemos o grande colega. E olha só, segundo a polícia, o suspeito do crime cumpriu a pena por roubo e interceptação de veículos. Ele deixou o CPP de saídinha temporária, sabe quando? Na última sexta-feira, por bom comportamento. Ele voltaria para a unidade na quarta-feira, agora na próxima. O suspeito continua foragido.